Já temos aqui o resultado dos 10 primeiros classificados na tarde de hoje E vamos para a entrega da premiação Atenção senhoras e senhores competidores Vamos para aquele momento final e mais esperado Em décimo lugar Com 20 quilos 420 gramas Convido para receber a premiação do décimo colocado O inscrito de número 47 Vamos aplaudir e receber aí o nosso competidor O Marcial Parabéns Marcial Vai receber aqui da Cleonice do Pesca e Pag Pantanal A premiação no valor de 500 reais simbólico E mais uma medalha E o Checão aqui já vai levar para casa Aí é bonito Parabéns Esse é o Marcial, o competidor Marcial Vai levar medalha também Isso aí é para não esquecer Ficou em décimo lugar no campeonato do Pesca e Pag Pantanal Mais uma vez uma salva de palmas aí para o Marcial 21 quilos Classificado Ou classificada e não no lugar Vamos descobrir agora Com 21 quilos e 45 gramas Convido Convido com a inscrição De número 23 Alexandre Eita Vamos confirmar aí o Alexandre Classificado em nono lugar Vai levar para casa Um cheque no valor aí de 500 reais E mais uma medalha No oferecimento especial Do Frigo Krause E também do Pesca e Pag Pantanal Parabéns Esperando a voz Vamos agora Para o oitavo lugar 21 quilos e 410 Com o peso de 21 quilos 410 Classificado em oitavo lugar O inscrito de número 69 Número 69 Enéas Vai levar para casa Um cheque no valor aí De 500 reais No oferecimento do Frigo Krause E também do Pesca e Pag Pantanal E mais uma medalha Uma salva de palmas aí Para o nosso classificado Parabéns nosso muito obrigado Enéas né Enéas do Cabixi Enéas do Cabixi Que Deus lhe dê um bom retorno Vai com Deus Convidamos neste momento Classificado em sétimo lugar Com 21 quilos e 800 Inscrito com o número 70 Eita Número 70 Classificado em sétimo lugar O Eric O Eric O Eric É isso aí Sétimo lugar Vai levar para casa Um cheque no valor de 500 reais Oferecimento Frigo Krause Pesca e Pag Pantanal Além do cheque O valor de 500 reais Também vai levar Uma linda medalha Parabéns Tchau Vai com Deus Bom retorno Muito obrigada pela participação Vamos para a entrega da premiação Do sexto lugar Do sexto lugar Com 22 quilos 465 gramas Ele ou ela É inscrito no número 52 52 52 Sexto lugar É de alta floresta Prata da casa Vai levar aí 500 reais Uma medalha Oferecimento especial aí Do Frigo Krause E do Pesca e Pag Pantanal Parabéns O nosso muito obrigado Como é que é o nome dele? Você sabe também Sabe o nome dele? Como é que é o seu nome? Esse é o Cláudio Parabéns Deus abençoe Cadê? A torcida O Cláudio Aí sim É seu levar pra casa Guardar de lembrança Quinto lugar 22 quilos Vamos para O quinto lugar 22 709 Com 22 709 Convido Inscrito Com o número 30 Número 30 Também de alta floresta Esse é filho do outro É filho? Eita Então vai ter festa lá Já pensou? Pai e filho ganhando Né? Aí é bonito Douglas 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 levando aí um checão De 500 reais Oferecimento do Frigo Krause Pesca e Pag Pantanal E mais uma medalha Parabéns O churrasco está garantido Viu, Beth? Está garantido Mais uma vez Vamos aplaudir aqui O nosso ganhador Douglas Agora para o quarto lugar Dinheiro é um pouquinho mais grosso Né? Mil reais 23,0545 Vamos aqui Frente Confirmando O peso total Do classificado Em quarto lugar 23,45 kg Convido Inscrito No número 64 64 Quem é? Ganhador ou a ganhadora? Paulo Ô Paulo Chega para cá Para receber aí Sua premiação Uma salva de palmas Aqui para o ganhador Paulo Oferecimento especial Pesca e Pag Pantanal Frigo Krause Vai levar aí Mil reais Vai levar também Um troféu E mais uma medalha Aí sim Valeu a pena É Rodinei Vou começar a treinar Esse negócio de pescaria Uma hora vai que dá certo Paulo Se nada der certo Vamos lá Terceiro lugar Dois mil reais Dois mil reais Peso total 24,580 Inscrito No número Uma boa ideia Cinquenta e um Quem é o ganhador? É uma dupla Neste caso É uma dupla Aí sim Terceiro lugar Dois mil reais Mais oferecimento Do Frigo Krause Pesca e Pag Pantanal Vai levar aí O valor De dois mil reais Uma medalha E também aí O troféu O nome de vocês? Bruno e Morgana Parabéns aí Deus abençoe Segundo lugar Segundo lugar E agora vamos para O vice-campeão Do torneio do Pesca e Pag Pantanal Em sua terceira edição Que já virou tradição Em Outra Floresta Viu Cleo? Com Peso de 25 25 Quilos 885 Gramas Quem vai ser? O vice-campeão Inscrito no número De 66 Eita Aí é bonito Parabéns E se não me engano Se não me engano A Jéssica tem história Para contar hoje Jéssica vai levar Para casa No valor 4 mil reais Oferecimento Pesca e Pag Pantanal Frigo Krause E também Um troféu Parabéns Jéssica Jéssica É Rudinei Florestanoticias.com Trazendo De primeiríssima mão Para toda outra floresta E para o mundo Para o mundo Eu tenho informação Cleo Que o ganhador Dos 8 mil reais Ele Pesca Por hobby Por exemplo Eu não estou fazendo Nada hoje Eu vou pescar É A profissão dele É caminhoneiro E O dia de hoje Com certeza Vai ficar Marcado Na história dele Por que Eu tenho certeza Que adrenalina Correu no sangue dele Acompanhado com a família Com os amigos E jamais Ele imaginou Que um domingo Clássico De estar com a família Como o de hoje Ele iria levar Para casa 8 mil reais Sem delongas Vamos para o campeão Com 27 quilos 181 gramas Convido O grande campeão Inscrito Com o número 25 Segura Cícero Cícero Eita Cícero Que emoção Que emoção E foi individual Cléo Que ele participou Foi em dupla Foi individual Vai levar Os 8 mil Sozinho É É bonito Parabéns Cícero Deus abençoe você A pergunta Só para confirmar Você participou Do campeonato Sozinho Não foi em dupla Aí o dinheiro É somente seu Aí é bonito 8 mil reais E a esposa Limbabano Convidar a esposa E os filhos Também para tirar foto É todo dia Que é campeão Oferecimento especial Frigo Krause Peço que pague Pantanal Uma bonificação Para O competidor Que teve O peixe Mais pesado Vai levar 500 reais Quem vai levar A mesma que levou O segundo lugar Atenção Atenção Jéssica A Jéssica Que ficou em segundo lugar Ela vai ter Uma bonificação Por ter aí Conseguido pescar O peixe mais pesado Mais uma vez Uma salva de palmas Aí o peixe mais pesado Da tarde A Jéssica Vai levar aí O valor de 500 reais E essa bonificação Mais a medalha Aí a potência Peço que pague Pantanal Agora sim Jéssica Ficou em segundo lugar E além de tudo Ganhou como o peixe Mais pesado Do campeonato Parabéns Que Deus abençoe Estamos muito bem Representadas Você viu Cleonice Muito bem Aproveitar a oportunidade Gostaria que você Fizesse Suas considerações finais Né Seus agradecimentos Tivemos em um domingo Maravilhoso Um almoço Impecável Churrasco Cardápio variado Uma programação Maravilhosa E fechamos com chave de ouro O valor aí De 18 mil e 500 reais Em premiação Competidores De alta floresta De vários municípios Do estado de Rondônia Inclusive de outro estado Gostaria que você fizesse Uma avaliação Desse terceiro torneio De pescaria Aqui no Pesca e Pague Pantanal Eu só tenho a agradecer A todos vocês Que estão com a gente Desde o primeiro torneio É muito gratificante Principalmente Você ver que vem pessoas De tão longe Fora do estado De vários lugares Então assim Para nós É muito gratificante Mesmo Eu agradeço A todos vocês De coração Que Deus abençoe Que no próximo ano Estamos juntos Novamente Aí sim Aí é bonito E que venha A quarta temporada Se Deus quiser E principalmente Eu quero agradecer Aos nossos patrocinadores Tá É o comércio Da cidade Porque sem eles A gente não conseguiria Fazer uma festa Tão linda Tão bem organizada Quanto nós fizemos Meu agradecimento A todos os patrocinadores Muito obrigada Cleonice Obrigada Ao João A toda a equipe Que não mediram esforços Trabalharam incansavelmente A gente não pode Deixar de agradecer A cozinheira As meninas que cuidaram Da limpeza Os fiscais A vocês que estavam À frente De uma forma direta Ou indiretamente Que foram nos comércios Pediram patrocínio Enfim É um trabalho Em escala É um trabalho De amor É um trabalho Com responsabilidade E acima de tudo Credibilidade Que é o que vocês têm Parabéns E que venha A quarta edição Do campeonato de pesca Aqui no Pesca e Pague Pantanal Uma salva de bola Para vocês Finalizamos a matéria Inclusive para o site Floresta Notícias Repórter Poliana Martins Imagens Rudineis Valcheiro E aí E aí Pesca e Pesca e Pesca Obrigado.